Olá pessoal, eu sou a Lorena Braco, estudo violon erudito na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Esse é o meu recital de nível 6, que em virtude da pandemia está nesse formato, online. A seguir, vou tocar músicas de diferentes compositores, como Léo Brauer, Abel Carlevaro, o nosso Bilalobos, Bá, entre outras. Espero que gostem. Música 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 Música